E hoje estamos aqui para testar Flight Path, é um jogo que eu ganhei para analisar ele, ele é um jogo de navinha, eu gosto muito de jogo de navinha, o Samoso Shooting Up, então bora testar, eu testei aqui seu episódio 1 para ver se funciona, mas vamos começar um jogo novo em cima dele, Overriding, temos a moça, o moço e o coelho, Max, claro que eu vou jogar de coelho, passar o tutorial porque é meio maçante e é bem simples o jogo, são só dois botões, um tiro acumulado, um tiro comum, E andar para os lados, cidade do Beacon Pegue seu dinheiro sujo e saia da minha garagem, disse o coelho Nossa, o coelho deve ir para a J, talvez você não entenda a situação, senhor lobo, tudo o que vai fazer é terminar em terceiro e nós vamos editar o crédito de 10 milhões Você sempre terá sua liberdade para mexer em qualquer coisa que você quiser desse lixão e o sindicato vai te deixar em paz Isso é mais que você parar pensando a corrida de double cu, double cu, double cu, double cu, double cu, cup Eu não importo quantos créditos você tem, a resposta é não O boss pede, o chefe pede respeitadamente que você reconsidere sua oferta Sim, reconsidere, saia daqui ou então Você sabe, ou então você não vai gostar do que acontecer Sai daqui, resumindo, o coelho deve dinheiro para a J e vai ter que perder uma corrida, é isso? Quem eram esses caras bufões estranhos? Não se preocupe com isso, eu já... Eu só quero sair daqui e vencer Ótimo, é hora de ir na linha de entrada, de chegada, de saída Você sempre tem minhas... me ajuda, Alex Obrigado, vamos fazer isso Não é bem isso, mas enfim, depende Aí o... vai ter a corrida, o Max está em número 712, com velocidade máxima Quase lá, eu aposto que esses idiotas já estão chorando Ei, ei, o quê? Alguma coisa está errada O Max está, tipo, drifting, está fazendo drifting no curso O quê? Meus controles! Os thrusters estão offline, o thruster é tipo jato, né? Ó, não, o Max parece que está tendo algum problema técnico Ela? Ah! É uma moça Uma moça com o nome de Max? Ela está voando, saindo da pista Para a parede Meu Deus, ela vai bater, Alex Meus controles... O quê? Como? Me ajude, o thruster anterior, thruster... Max? Max? Você está bem calmo, né, Alex? Nós temos que roubar... recuperar a equipe rápido? Eu não entendo Você terminou as qualificatórias bem E sua nave estava legal ao longo da corrida Eu acho que eu sei o que aconteceu com a minha nave E eu vou fazer eles pagarem E... Eu preciso de sua nave emprestada A minha já está, tipo, fora de situação Então é isso Eu mexo para a esquerda, para a direita, para a frente Eu seguro o A, ele atira O B, ele solta a bomba Estou no lixão O quê? Você está passando a propriedade privada? É esse lugar aqui considerado pelo sindicato? Ei, tinha que ser segredo, mas sim Quando está seu chefe? Espera um minuto O chefe me avisou de você Ah, está vermelho? E é isso A gente atira A gente quebra as coisas A gente quebra a nave, pega dinheiro Cara, eu gosto muito, 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 muito De jogo de navinha Por algum motivo Eu sei o motivo Mas... Basicamente Conseguir desviar os tiros na tela inteira Faz parecer que eu sou muito habilidoso Quando, na verdade, é questão de costume Então é isso A gente tem os tirozinhos pequenos É só segurar o botão E tem uma barra lá em cima Escrito Reloading, né? Recarregando Lá que eu solto aquele Uma pancada de Jimmy Se eu estou ligueiado Regra É simples Eu tenho o HP É a barra amarela É só eu não apanhar Como todo jogo Bate mais que você apanha E você ganha Ah não Acho que o HP é essa barra em azul É meu escudo Então, mas como eu estava falando Cara, eu gosto muito de jogo de nave Eu lembro que quando Perto da minha escola Eu tinha Um arcade, né? Ok, e eu posso comprar upgrades aqui Não precisa reparar o dano que eu não tomei Vamos comprar aqui Eu estou com 500 Ou se eu comprar o Eu posso comprar uma outra machine gun Opa Eu posso comprar uma outra machine gun Sem dar overload, hein? Eu posso comprar um gerador maior Para Aguentar mais peso na nave Bom, por enquanto é isso Mas voltando Perto de onde eu estava Tinha um arcade E esse arcade era baratíssimo Eu não lembro quanto que era Mas E esse lugar que você paga 2 reais E pega 4 fichas 3 fichas Ei, eu não estou aqui para eu estar Eu estou Atrás de quem sabotou Minha nave Mas se ninguém estiver aqui Eu estou indo para você Enfim Eu estou procurando vingança Continuando a história Eu Pegava bastante ficha, né? E lá era frequentada por gente De tudo quanto é idade Inclusive nem sei se era Recomendado Eu sair da escola e ir para lá, né? Mas enfim Decisões que a gente Não me arrependo porque não aconteceu nada errado Mas podia dar muito errado Enfim Tinha gente adulta Mais velha Que Tinha arcade de luta Arcade de jogo adulto E tinha uma daquelas máquinas Com centenas de jogos Basicamente Uma vez eu vi Um rapaz E ele estava jogando Um jogo de nave Chama 19XX 1900 e alguma coisa Cara, juntou muita Muita Gente para assistir ele Porque ele era bom no jogo Eu tenho que lidar com você Eu mesmo É o boss Enfim E daí eu olhei o rapaz jogando Todo mundo me volta Falei Cara, é isso É isso que eu quero fazer no arcade Eu quero ficar com Eu era bem jovem, né? Eu quero o pessoal olhando assim Achando Caramba, esse cara é incrível Olha esse tal de mega E daí Quando eu tinha um trocado Que eu economizava Não comendo comida Eu não comia o lanche E tudo mais Eu pegava Em ficha E eu fiquei treinando E é impressionante Como realmente Ver o pessoal Desviando de um milhão De tiros Com uma Com uma ficha Assim Sabe? O pessoal parava Jogo de luta Às vezes para olhar Era Enfim Era uma coisa de ego Na época, né? Do tipo Nossa, eu quero ser incrível Hoje a gente já se vê Que é um pouco besteira Mas assim Foi legal aprender Deu para tirar um proveito Sabe? Da Dessa fase E é normal, né? Você é Super jovem Que não quer chamar atenção Até adulto Você quer chamar atenção, né? É lógico Do jeito errado, né? Não é para ficar exibido Mas deu para entender E acho que é legal Tipo Começou como essa ideia Sabe? De Meio errada De se mostrar E virou um gosto Assim Eu gosto bastante Até hoje em dia Certo Eu quero algumas respostas Você sabotou minha nave? Quê? Não Mas eu fui avisado Que você talvez aparecesse Por quem? Quem estava com essa conversa Do lobo? Honestamente Eu não posso dizer Que eu sei Do que você está falando sobre Mas eu sei Que eles vieram Da velha cidade Ou de hub Hub é tipo A parte conecta, né? Conectando a velha cidade Quem fez isso? E por que estava aqui? O sindicato Duh A base Tem uma base Na Na parte mais pobre Vamos fazer um acordo Você me mostra Um dia Essa base E eu paro De explodir Suas coisas E você nunca mais Vai me ver Ei, você é Aquele cara Que veio Explodir Ei, você que começou Explodindo as coisas Mas ok Fechado É isso, meu rapaz Não mexa com o homem Coelho Que é uma mulher Cara, eu já lembro Que Max Era nome de rapaz Eu lembro do Sam e Max E o Max Era o coelho Também, não era? Ô Sam Ei, seus palhaços Do sindicato Tem umas perguntas Ei, você está aqui Ótima nave de corrida Por que você não botou Minha nave? Eu não fiz Mas talvez você Deve ouvir primeiro Se você não fez Então sai fora E eu não consegui ler Eu odeio o carro Que vem por trás, gente Vocês estão atrapalhando Meu farming de dinheiro Como eu vou comprar Mísseis Primeiro motor Enfim, esse jogo Até que é bem gentil Geralmente os jogos Mais antigos É um tiro Uma morte No caso Um tiro do inimigo Uma morte sua Eu não vejo Essa estrela O que que ela faz? Eu não consigo Ver tanto Minha tela E os tiros E os menus E os cursores Ah, agora que eu reparei Tem uma barra de HP Das naves Também Que legal Ok Enfim Enfim Pra quem acha que o jogo De nave É difícil Quando você olha No geral Com a visão Periférica É bem difícil Mesmo Qual que é o segredo? Imagina a sua nave Aqui, ó Vou parar de atirar Imagina um ciclo Em volta dela Fecha sua visão Nesse ciclo Aqui Tá vendo esse X Onde ela aterrissou? Fica só olhando Essa área É muito mais fácil Você prever O que que você vai desviar É claro que não dá pra focar Só no olhar Sua visão, né? Tipo, no final das contas O seu olho Vamos pra mais uma xinga? Ih, overload Ah, que legal Eu tenho mais tiros secundários Duia, eu gostei desse Peraí que custa caro Dois mil Bora comprar um escudo maior, vai? Não, não vou Tem que comprar um gerador melhor Ótimo Enfim Imagina essa área em volta Aquilo que você tem que olhar Sua visão periférica Vai olhar de qualquer forma O resto do tiro E muitas vezes os jogos Tem umas Uns padrões, né? Umas patterns de tiro Então é É questão de ter calma Olhar só pro centro E não Não se arrobar, sabe? É, tem um caminho Vamos ver as explosões Que legal Tem múltiplos caminhos Nesse jogo Ófio, surpreendido Aumenta muito O replay do jogo, né? Não pode ser um acidente Eu vou parar a luz Eu não consegui o resto Desculpa É, eu tenho uma crítica já A esse mecanismo de texto, sabe? Tipo, no meio do tiroteio Você me dá um texto Não dá, né, gente? Ih, eu tenho que defender Eu só sei destruir Eu não sei defender Ah, nem de destruir Obrigado Defenda, Mega Mas esses já tiveram Gostam de jogo assim Tiveram a oportunidade De jogar jogo em arcade Eu sei que hoje em dia Tá muito difícil De achar um arcade, né? Até no Japão Eu vi uma notícia Esses dias Que a SEGA Que tinha bastante arcade No Japão Já fechou Acho que o último arcade deles Fiquei mal triste Eu sempre Sempre quis conhecer um arcade Daqueles bonitões No Japão Mas pelo jeito Não tem mais Quem sabe Não vira retro um dia, né? E começa a abrir loja Retro de arcade Seria legal, pô Também sempre tive vontade de comprar um arcade Pra minha casa Mas não tem nem Espaço nem dinheiro Morar num Num gabinete De computador É muito pequeno Cara, tiro treguiado Porque tem uma coisa Que é muito válida Desde jogo de nave Até touro É ter tiro treguiado Acabou a missão? Não tem boss? Oh, que miséria Ei, ei Agora vamos ser razoáveis Eu sabia que eu devia Atingir com Caraca Uma chave inglesa Quando eu tive a chance O que o sindicato Tá armando Com essas demolições Eu não sei porquê Mas Tá acontecendo por alguns anos Eles não deixam ninguém A não ser o topo Into the new Thing The beauty Top brass Brass é metal, né? O metal Esqueci qual que é Cobre não Cobre é cooper Bronze? Eles não deixam Bronze é bronze Sei lá, mano Eles deixam metal Sei lá Só o topo Quem é o topo, hein? E o que eles querem? Bom, o dobo Estava aqui com os outros Eles sempre Vêm através da base De Lihara Aquela Lua deserta O que eles Sabem de lá Querem saber de lá Eles nunca me levaram pra lá Então é tudo que eu sei Por favor Não me machuque Se eu sei avisar deles Que eu estou vindo Eu voltarei aqui Eu não vou Eu prometo Eu não vou Eu prometo Bora pra Lua Eu sou um coelho da Lua Eu sou um coelho Estou indo pra Lua Enfim A propriedade está quebrada Eu estou procurando pelo lobo Eu não sei o que você está falando É uma pena Eu vou ter que quebrar isso Ah, é outro cara do sindicato Só tem um sprite Entendi Essas estações Estão insuspeitas Hora de Bater na porta deles Ou quebrar, né? Knock Knock, knock Heaven Door Ah, knock, knock Knock it on Heaven's door Chupa, jogo Chupa Desire de tudo Amém Olha essa barra de ouro Que vale mais Que dinheiro Aliás Já aproveitando Se vocês estão assistindo até aqui Que eu lembrei do Silvio Santos E de um YouTube Shorts Que eu postei Eu estou postando YouTube Shorts Todo dia Vou ver até quando Eu consigo manter esse pique Tem alguns vídeos editados Gente Não esquece de dar uma olhadinha não Assiste até o fim Se gostarem Dá uma reassistida Para ver com detalhes Isso ajuda Para caramba A retenção do vídeo Custa zero? Calma Calma Eu tenho duas armas agora É isso? Eu sou uma máquina De... Um plasma e laser Gente do céu Como eu não tinha isso aí? Olha que coisa forte Eu tenho dó Dos meus inimigos Olha isso Até perdi o que eu estava falando com vocês Ah sim Dos Shorts Então se vocês puderem Dar uma força A gente ajuda lá Curte É... Assiste até o final Mantenha a retenção Porque isso ajuda muito Muito Eu estou pensando em fazer Alguns deles Algumas... Algumas esquetezinhas Tentar uma coisa mais de humor De forma experimental Não sei se vai dar certo Não sei se eu sou bom com esquete Mas... É isso Não custa tentar Então eu espero que vocês Fiquem atentos E gostem Vídeo longo Eu vi que Infelizmente Ele é Muito dependente De edição pesada Assim pra chamar Público novo E tudo mais E eu não sou bom com isso E por enquanto Eu não tenho orçamento Pra isso Quando eu tiver orçamento Eu realmente quero investir Em edição de vídeo longo É o meu tipo favorito De vídeo Vídeo longo Assim Que a gente pode Ver coisa Ver jogo Conversar É divertido Mas o conteúdo curto Também é bem legal Fazer uns cortes da live As esquetezinhas Pelo menos na minha cabeça Aparentemente Vão ficar divertidas Então também Não acho que a gente Tem prejuízo No conteúdo Mas eu vou querer O feedback de vocês Missão completa Cadê os bosses Eu queria terminar Essa review Com o boss Ei Quem é o idiota Que está no rádio Por favor Pare Nós vamos Acabar Tendo que Tipo Dá muito trabalho Pra reconstruir tudo Que você quebrou Eu te dei a chance Primeiro Então é sua culpa Onde está o lobo Eu não sei O que os chefes Querem com Essa construção Mas a última vez Que eu vi o lobo Sair daqui Ele foi pra base Em Pyron 2 Você me contou Onde se a base Está Antes que eu quebre O resto Que tem aqui Certo Ok Certo Mas não Diga que eu Contei Por favor Caraca Eu me pergunto O que é mafioso É o lobo Ou o coelho Bora pra última Meu Deus Lava Me pergunto Se eu fizesse Um caminho alternativo Nave Identificada Alerta vermelho Você que fez Encontro Onde está o lobo Você deve ser O detetive Não vamos perder duas vezes Evacuação de emergência O cara Tem um detetive Também Enfim Me pergunto Se cenários Diferentes Dariam pra fases Diferentes E NPCs Diferentes Tenho que testar Depois Inclusive Vão deixar No comentário Se vocês estão gostando Do gameplay Do jogo Porque Aí eu posso Trazer mais Mais vídeos De jogo Ou do gênero De jogo Fala Pô Mega Gosto pra caramba De Bullet Hell Ou então Shoot'n'up Ah Muito dinheiro Que eu tô perdendo Meu Deus Eu vou comprar Mais um plasma Se bem que Eu acho que Eu tenho que Comprar um motor Melhor Pra Procar mais um plasma Infelizmente Meu Deus Já acabou Você Me conte Onde está o lobo Eu te deixaria Em paz Eu não tenho Experience Eu não sei Onde estão Os lips Do sindicato Que conveniente Mas quando Aquele Deveio A sua nave Fugiu Pra Sterlite Mine Uma mina? Onde é essa mina? Seu contrário Você vai me deixar Em paz Claro Eu não tenho Tempo Pra Mosca Pequena Pra Peixe Pequeno Em português Não é Fly É fry Pra Fritu Sei lá Peixe Pequeno Em português Aceitem Eu estou aqui Pro lobo Me conte Onde está Eu deixarei você Em paz Mocinha Eu preciso Que você saia Me digo Que você sabe Sobre o lobo E eu sairei Deve ter que correr Passar a vida E me assusta Algo assim Uma coisa Que eu Eu tenho Com inglês É que é muito Mais importante Você entender A frase inteira Que uma tradução Literal Sabe Tipo É isso O que ele disse Ele disse que Ele não vai contar Porque Ah Eu quero respostas Senão eu vou quebrar Essas coisas Que estão sem contar Ah Boys Garoto Se peguem ele Enfim Como eu estava dizendo É muito mais importante Saber o contexto O que ele está falando Do que literalmente Se A gíria Que em português É Eu não me preocupo Peixe pequeno Em português Em inglês É É mosca É fritura É sei lá É cozinha Porque no final Um monte de Gira em inglês Não vai fazer sentido Por exemplo Piece of cake Quando uma coisa é fácil Você não fala Que uma coisa é pedaço De bolo Quando Então acho que tem Essa nuância Não que você vai A não ser que você Queira trabalhar Como tradutor Sabe Você vai levar Como profissão Vai trabalhar Numa indústria Ah Você tem que saber Pelo amor de Deus Amigo Ok Eu tenho dinheirão Dos lados Tem homing É Por lá Tem que ser Ter guiado Mas assim Lá se vai Meu dinheirinho Bom Vamos pegar mais barato Que cabe E vamos lá Agora tem o Diz Na diagonal também É isso Eu sou uma máquina Olha Eu queria dizer Que Eu gostei Bastante Desse estilo De upgrade Do jogo Ele facilita muito No final das contas Mas Estamos aqui Não consegui ver Tipo Vocês estão vendo No final do dia Essas coisas Ficam muito mais fáceis Com esse tiro Mas é mais interessante Que você pegar Em cada fase Power up E morreu Perdeu Se bem que eu não morri Até agora Vai saber Se quando eu morrer Não perde Atac Atac ready Último Não Não tem mais Enfim Tomara que tenha boss aqui pra gente terminar a live O vídeo com o boss Isso pra quem não sabe eu faço live Segunda e sexta de noite Geralmente lá pra nove e meia Mas as vezes eu atraso por causa de Ônibus, metrô, trabalho, whatever Então fiquem à vontade Quem quiser conversar comigo Mandar aquela braba no chat É só seguir E aparecer Também temos o Discord Tá na descrição do vídeo A gente normalmente avisa Quando vai ter live Geralmente eu programo um dia antes Então dá até pra ver o horário dia antes pra se programar E na hora eu também aviso, né Então assim, o que não falta é aviso E não temos boss É uma topeira Então imagino que você não sabia que Minha nave estava Calibrada pra quebrar Você Você sabe o que você fez? Você me deu tudo o que eu precisava Menos me contaram onde está o lobo Por favor, por favor Tudo o que eu peço de você é Hã? Me deu uma iniciativa? Head start? Ele tá fugindo? Alex Eu tenho algumas datas pra você Sério? Parece bom E aí Alex Como vai indo? Algum progresso? Eu passei toda noite tentando decriptar o recorde nisso que você me deu Mas nada bate Qualquer que seja esse formato que tem nele Eu tentei craquear eles do jeito mais difícil Ah, parece que o sindicato usou as suas próprias códigos, né Custom próprios Deve ser Mas muitos recordes estavam apenas mil encriptados O que você quer dizer com o meio? A mensagem está original pra Quangori Jungle Pra Floresta de Quangori Mas eu não posso ler o que está falando Parece que eu tenho que ir lá depois Eu vou continuar trabalhando nesse Enquanto você vai E a Floresta começa Mas nós vamos terminar por aqui Enfim Gostei bastante do jogo Achei Cara, não tenho críticas De verdade, assim A música que podia ser um pouco mais legalzinha Parece música de pé Pé de pezinho Pé de graça Mas Não acho que seja ruim Eu só não acho que é uma obra de arte Mas também É um jogo indie, né É um jogo de teste Agora Eu acho que o mais importante Que música boa É ser um jogo divertido Dificuldade Achei razoavelmente fácil Mas Eu acho que Talvez Tenha que ver com outras pessoas Não me levem A sério nessa avaliação Então é isso, gente Muito obrigado por ter vindo Muito obrigado por ter ficado Não se esquece de seguir Falou